Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem e no vídeo de hoje eu vim trazer um ASMR tudo pelas minhas tatuagens. Espero muito que vocês gostem, então venha comigo! Olá, eu vou começar mostrando as minhas tatuagens e falando para vocês por ordem que eu fui fazendo. Antes de começar o vídeo em si, eu quero falar para vocês que todas as tatuagens que eu tenho, todas as minhas tatuagens foram feitas pela Dani, o arroba dela vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Ela atende aqui em Caxias do Sul, na área central. E quem quiser fazer um orçamento com ela, pode estar chamando ela no direct do Insta. E agora sim, vamos para o vídeo. Então meus amores, eu fiquei muito tempo querendo fazer tatuagem, muito tempo mesmo, era uma coisa que eu realmente queria e que na minha cabeça eu achava que iria me fazer muito bem, era uma coisa que eu queria há muito tempo. Então quando eu tinha 17 anos eu fui junto com a minha mãe para fazer tatuagem pela primeira vez e ela super me apoiou, foi lá comigo. Ela não gosta de tatuagens, mas ela não me impede de fazer, ela não proíbe, ela não gosta, mas não critica, entende? E daí eu sempre fui muito medrosa, sempre fui muito medrosa, sempre tive muito medo e eu não senti dor, eu tenho muito medo de agulha. Então naquele dia que ela estava comigo, que estava tudo pronto para mim fazer a minha primeira tatuagem, eu resolvi não fazer. E daí eu só fui fazer depois, quando eu completei 18 anos. Beleza. Então, a primeira tatuagem que eu fiz foi essa aqui do pulso, bem pequenininha. Como fazia muito tempo que eu queria fazer, a primeira eu queria fazer alguma coisa que tivesse um sentido muito forte para mim, alguma coisa bem forte. Então esse aqui é o símbolo da deusa tríplice. É um símbolo de proteção, símbolo da deusa tríplice, foi a minha primeira tatuagem. E no mesmo dia que eu fiz essa tatuagem, eu fiz essa aqui também, que é uma florzinha de lótus. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. E quando eu fiz elas, que foram as minhas primeiras tatuagens, então uma foi uma, foi duas, eu tinha acabado de sair de um período muito difícil na minha vida, uma depressão muito profunda, onde eu não ia pra escola, eu não saía do quarto. E eu fiquei muito tempo sem ir pra escola, tanto que eu quase arrotei de ano. E daí eu fiz as duas tatuagens e, tipo, foi um marco na minha vida e eu me senti muito bem. Depois que eu fiz elas, foi um ciclo que se acabou na minha vida, então eu fiquei muito feliz. Muito, 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 muito feliz. E a minha felicidade era tanta que nem as críticas, algumas críticas que eu recebi, elas conseguiam me deixar mal, porque a minha felicidade por dentro era muito maior. Só eu sei o que eu passei. E 15 dias depois, então, eu fiz essa aqui do ombro, que ela é metade de uma flor. Era pra ser uma flor inteira, que ela, o desenho dela, tatuagem original mesmo, ela é uma flor que vem até aqui. Essa aqui é só metade dela. Mas daí, como eu não gosto muito de tatuagem grande e eu fiquei com medo de fazer, então eu fiz só metade. E depois... E depois eu acabei gostando muito só dessa metade e nem quis e nem quero fazer a outra metade dela. Eu acho muito bonito, tipo, ela pega só essa partezinha assim e aqui atrás não tem nada ali. E depois, então, não 15 dias, mas aí depois, acho que uns 6 meses, daí eu fiz uma patinha. Vou mostrar pra vocês. Fiz uma patinha aqui, que ela é a patinha da minha gata, a Holly. Essa tatuagem pra mim também tem um significado muito forte, porque a minha gatinha, ela é tudo na minha vida. Ela é que nem uma filha pra mim. Ela é minha melhor amiga, minha companheira e ela nunca me abandona. Ela me ajudou muito também a sair da depressão. Ela apareceu bem no momento que eu tava mal. Ela foi uma enviada, por isso que ela é uma Holly, uma sagrada. E olha só, aqui é ela também. No mesmo dia, eu fiz esse coraçãozinho, que é uma micro tatuagem. Ela é mini, mini, mini. Ela é bem pequenininha. Ela é um charmezinho. Às vezes, confunde com pinta. E eu tenho várias pintinhas. Tenho muita pinta no corpo, gente. Eu amo tatuagens pequenininhas, tipo, várias pequenininhas. Coisas bem delicadas. Então, aqui é um coraçãozinho em cima da clavícula. E quando eu fiz essa tatu aqui, a Dani me falou que ela nunca fez uma tatuagem pra ninguém. Tipo, coraçãozinho bem nesse lugar aqui. Normalmente, as pessoas fazem bem mais pra cima ou bem mais pra baixo. E eu fiz ela bem, bem aqui na saboneteira. No mesmo dia também. Na verdade, não lembro se foi bem no mesmo dia ou se foi uma semana depois. Eu acho que foi no mesmo dia. Eu fiz essa borboleta aqui. Nesse dia aqui, a gente lançou um sorteio no meu Insta de uma tatuagem no valor de R$150,00. E as minhas últimas tatuagens, eu fiz todas elas juntas há uma semana atrás. Então, a primeira que eu fiz foi este raminho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês mais de perto. Este raminho aqui que eu fiz bem em cima das cicatrizes que eu tenho. O objetivo não era tapar cicatrizes, mas sim colocar uma coisa bonita em cima de uma cicatriz que simboliza algo tão ruim. Cicatrizes não tipo tapando, mas ela tá em cima. Não apaga o que eu passei e o que aconteceu aqui. Mas eu olho pra ela e eu fico muito feliz. E ela é uma coisa muito linda, uma coisa que eu queria. Então, eu fico mais feliz ainda. Daí, aqui. Aqui nesse braço, eu fiz uma outra borboleta pra ficar de parzinho com essa aqui. Essa aqui. Essa aqui, ela é um pouquinho maior que essa aqui. Essa aqui é mais como se ela estivesse escorrendo. Eu acho ela muito linda. Essa aqui foi a tatuagem que mais descascou. Eu fiquei com medo que ela fosse ficar feia, mas graças a Deus tá linda. Amei. E ela também tá em cima de várias cicatrizes. É muito importante. Tipo, eu tô... Fazendo meu corpo ser uma obra de arte. Já é, né? Mas estou fazendo do jeito que eu quero. E aqui eu escrevi uma frase, porque eu sempre achei muito bonito. E eu sempre quis ter uma frase tatuada. Então, eu tinha várias ideias de frases que eu achava bonitas. Frases importantes pra mim. Frases importantes pra minha vida. E eu tava em dúvida entre duas. Mas eu escolhi essa aqui. E você dizer pra você mesmo. Eu bem me quero. Eu me cuido. Eu sou merecedora. Eu mereço tudo de bom que o mundo pode me oferecer. Eu mereço tudo de bom que a vida pode me oferecer. Aqui, pra me olhar todos os dias e me lembrar. Eu coloquei aqui. E por último, eu fiz um solzinho aqui. Como eu disse, eu amo tatuagens pequenas. Tatuagens delicadinhas. Eu acho muito lindo. E essa aqui, eu fiz junto com a minha melhor amiga. Minha única amiga. A única amiga que eu tenho na vida. Um solzinho. Então, ela fez uma lua. E ficou assim. E essas são as minhas dez tatuagens. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês têm alguma tatuagem. Se vocês querem, pretendem fazer alguma tatuagem. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.